Olá, amantes de séries, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os formatos que os Estados Unidos resolveu pegar pra si. Antes de mais nada, eu faço aqui pra você já deixar o seu curtir, também compartilha o vídeo com os amigos, se inscreva no canal que é muito importante, se você tá aqui pela primeira vez, já deixa o seu inscreva-se, nem liga se você vai continuar vendo o vídeo, pelo menos não nesse momento, então é bem importante que você se inscreva pra receber os vídeos, pra saber o que que tá rolando, pra trazer mais conteúdo pra vocês também, que é bem importante, e acho que é isso. Então, vamos lá. Não é surpresa pra ninguém que os Estados Unidos pegam bastante formato, seja no filme, seja até mesmo nas séries, que é o que eu vou falar hoje. Teve até a polêmica recente do Parasita, que ganhou o Oscar de melhor filme e outras três estatuetas no Oscar desse ano, que os Estados Unidos, alguns executivos da indústria cinematográfica estavam pensando em adaptar a história sul-coreana para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos funcionam dessa maneira, eles gostam de pegar bastante coisa, transformar em si, pra si. E isso também não se limita apenas aos formatos de reality shows, a gente tá acostumado, por exemplo, com Big Brother, aqui também no Brasil, mas é um formato holandês, eu acho que The Voice também é holandês, ou como os de dança, ou como Dance with the Stars, que é basicamente um formato do Reino Unido, assim como The Wall, que também fez sucesso aqui, o Quem Quer Ser O Milionário, e tantos outros são, né, do topa ou não topa, são todos formatos. Tito, o Brasil também acabou assumindo, o Brasil acabou também fazendo algumas coisas, mas os Estados Unidos também produzem, muita gente não sabe, Masterchef não é deles e tudo mais, então tem muita coisa aí. Masterchef também é do Reino Unido. Mas, enfim, vamos lá. Eu vou começar com uma coisa que eu acho que pouca gente conhece, que já teve produção brasileira, que ganhou um formato lá fora. A série Note More, que foi exibida entre 2016 e 2017 pela CW, foi baseada no especial, na série de fim de ano da Globo, Como Aproveitar o Fim do Mundo, que foi uma das grandes parcerias da Fernanda Young, que faleceu ano passado, e do Alexandre Machado. A série contou com três episódios, e trouxe a vida de Eve, uma jovem, né, que, morando em Seattle, que acaba colidindo, cuja vida, né, cuja vida acaba colidindo com a de um homem, que gosta de aproveitar bastante a vida, e tem uma lista de coisas que ele deseja fazer, até o mundo acabar, que ele acredita que seja logo. No elenco tinha a Tori Anderson, o Joshua Sassi, e também o Jesse Rath, que está em Supergirl agora, então, eu acho interessante que até formatos brasileiros acabaram ganhando adaptações lá nos Estados Unidos. Falei há pouco do Reino Unido, Reino Unido é talvez o campeão de produções adaptadas, reinventadas pelos Estados Unidos. Entre alguns tais skins, que foi exibida pela MTV, não teve o sucesso que teve a versão do Reino Unido, mas é importante também colocar ela aqui. Tem The Office, que tem duas temporadas, foi estrelada pelo Ricky Gervais, que até fez participação no The Office americano. Tem Shameless, que teve 11 temporadas, se não me engano, e agora a Shameless dos Estados Unidos está indo para a sua última temporada. Tem Being Human, tem também Grace Point, que foi um remake mais ou menos do Broadchurch, que teve o David Tennant e a Olivia Colman como protagonistas, além da Jodie Whittaker, War to Darville, então foi um grande momento Doctor Who também, mas enfim, que teve o David Tennant como protagonista ao lado da Anna Gunn, então também tem esse remake. Isso são alguns, ainda tem muitos outros, então fica aí. A América Latina também teve alguns outros formatos exportados. Assim, uma pesquisa rápida, a Venezuela exportou a Jane the Virgin, a Colômbia exportou a Gliberti, que teve várias novelas, né, de Bete a Feia, incluindo a novela colombiana, né, que até a versão mexicana contou, acho que, com o Jaime Camille, que fez Jane the Virgin, mas enfim, o Jaime Camille é o rei do México. E também tem a Argentina com Killer Woman, que além disso, provavelmente exportou até mais produções, que tem as pequenas coincidências, que estava entre as potenciais produções a serem encomendadas nos Estados Unidos para essa próxima temporada, cuja pandemia acabou desestabilizando completamente. Outras duas, algumas notas importantes também, é The Good Doctor, que é baseado em um formato da Coreia do Sul, que o Daniel Dae Kim e o Shore, o David Shore, acabaram pegando para trazer também, doramas também, né, essa questão dos dramas coreanos, dramas japoneses, dramas chineses, também acabam ganhando algumas versões, precisa um pouco mais de pesquisa e tudo mais, mas eles estão ali sim, as pessoas só esquecem. Isso que eu não estou nem falando, por exemplo, de Death Note, que ganhou, por exemplo, uma versão americana realmente do negócio, ou outras coisas assim de animes, que eles pegam, Dragon Ball mesmo, né, vamos lembrar de Dragon Ball o filme, ou não, melhor não, eu acho, mas enfim, das Esferas de Dragão, mas enfim, que também ganharam algumas adaptações, algumas bem-sucedidas, como The Good Doctor, outras nem tanto, então é isso, né. E para finalizar, o que eu gosto mesmo, é que duas séries israelenses acabaram ganhando versões pelos Estados Unidos. A mais recente foi The Baker and the Beauty, que foi encerrada quase uma temporada, pela ABC, e também Homeland, que estrelada pela Claire Danes, com oito temporadas, ela foi uma produção baseada em um drama israelense, então, eu acho bem importante trazer isso e mostrar que não é a questão de o que os Estados Unidos foi lá e copiou, mas é uma questão de como formatos e tudo isso mais é rotativo, né, a gente não pode esquecer, por exemplo, que Survivor teve uma versão aqui no Brasil como No Limite, né, que podia voltar, mas enfim, e Big Brother mesmo, Masterchef e tudo mais, todas essas séries, todas essas realities, também acabam vindo para o Brasil. É óbvio que no Brasil recentemente teve Hard, que já, da HBO, que é um formato francês, que é baseado nessa, nessa, comédia francesa, então também está sendo adaptado para cá, é óbvio que é um pouco de exceção, porque a gente não, um pouco de exceção, porque a gente não está acostumado tanto a ver esse tipo de situação, mas é bem legal também, então, é interessante como tudo isso caminha e como formatos são exportados e tudo mais, seja de realities, seja de não realities. Então, mas lá nos Estados Unidos, além dos realities, também são feitos produções diferentes, né, com roteiros e tudo mais, então, acho que é isso, deixa aí nos comentários se você sabia de alguma dessas séries, ou se tem outras também, que eu só citei algumas, algumas importantes, Wilfred, que é da Austrália, tem outras também da Austrália que pegam bastante, até mesmo a gente pode falar de Power Rangers, né, que eles pegavam, até mesmo no começo, eles pegavam as cenas de luta do programa japonês para inserir ali, então, tem isso também, então, eu acho que dá para trazer várias, várias mesmo, mesmo, formatos, isso aqui é só uma pincelada, é só uma coisa, uma curiosidade que eu queria trazer, que estamos em um período para deixar um pouco mais leve, para deixar tudo um pouco mais tranquilo. Então, o vídeo de hoje fica por aqui, curta, compartilhe, se inscreva no canal, ajuda bastante, deixe nos comentários se você está gostando dos vídeos, lembrando, um pouquinho de gentileza, né, não vai xingando, que é capaz de eu xingar também, mas enfim, vamos deixar isso de boa, acesse as redes sociais que estão todas linkadas na descrição, tem Twitter, tem Facebook, Instagram, tem coisas que só vão para lá, então é bem legal se você pudesse trazer, né, seguir também, curtir por lá, e por fim, acesse o site que também está na descrição que ajuda bastante, e até a próxima.